O prefeito de Guapé, Nelson Alves Lara, foi preso durante uma operação do Ministério Público, realizada na manhã de ontem. A ação tem o objetivo de combater esquema de corrupção na cidade. Por causa da operação, o prefeito foi expulso do PCdoB, partido do qual fazia parte. O jornalista Silvano Damaso, da WebTV Boa Esperança, registrou o momento em que o prefeito de Guapé era levado para o presídio, após exame de corpo de delito. Silvano perguntou ao prefeito o que ele tinha a declarar. O prefeito disse que tudo será esclarecido. Ô Nelson, você quer falar alguma coisa em sua defesa, Nelson? Tudo tranquilo. Tudo será esclarecido. Eu me pego surpreso, mas não tem nada a temer, nada a ver, certo? Estou aí no governo já há 15 anos, realmente aconteceu, mas será esclarecido, certo? E tenho certeza, nós estamos aí para isso mesmo. O homem público, ele é surpreendido por todos os dias. Ok? Bem, os mandados de prisão foram expedidos contra o prefeito de Guapé, o procurador-geral do município, o diretor-geral do SAAI, o gestor de obras e dois empresários. Foram 38 mandados judiciais, sendo 6 de prisão preventiva, 6 de afastamento dos cargos e 26 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Guapé e também na cidade do Rio de Janeiro. Os suspeitos são investigados pelos crimes de corrupção passiva, peculato, quando o agente público desvia dinheiro público, lavagem de dinheiro e entrega de veículo automotor à pessoa não habilitada. O Ministério Público informou que já foi oferecida denúncia contra 6 pessoas pela prática de 8 crimes. Bem, em coletiva, a imprensa, o Ministério Público informou que os denunciados fazem parte de um grande esquema de corrupção que se instalou no município de Guapé. O grupo obtinha, por causa do cargo de prefeito municipal, vantagens indevidas na forma de terrenos de empresários do setor imobiliário. O promotor Igor Serrano detalhou como os envolvidos se beneficiavam dos cargos para obterem vantagens. Nós conseguimos identificar que em Guapé havia uma expansão do perímetro urbano desordenada que ocorria mediante a aprovação incontida, quase compulsiva, de leis específicas que convertiam áreas de natureza rural, várias delas encravadas na zona rural ou sem ligação direta com o perímetro urbano da cidade, seguidas de aprovação dos loteamentos pela Prefeitura. Segundo o Estatuto da Cidade, a expansão do perímetro urbano municipal precisa ser feita com base em estudos urbanísticos que vão orientar o desenvolvimento da cidade. Isso não pode ser feito de maneira aleatória, como vinha sendo feito. O Ministério Público chegou a fazer, inclusive, recomendação para a Prefeitura de Guapé a título de advertência ou de orientação para que novos loteamentos não fossem aprovados nas novas áreas de expansão urbana sem esses estudos urbanísticos preliminares. Isso consta, aliás, expressamente no Estatuto da Cidade. A Prefeitura nos encaminhou, em retorno, expressamente uma comunicação dizendo que iria acatar e não aprovaria novos loteamentos sem esses estudos. E logo na sequência aprovou mais três deles, três loteamentos. Isso nos chamou muita atenção, inclusive a facilidade com que essas leis vinham sendo aprovadas no âmbito da Câmara Municipal. O que a investigação acabou demonstrando, pelo menos em relação a alguns desses loteamentos, é que houve a aprovação dos loteamentos mediante a entrega ou a promessa de entrega de lotes nos empreendimentos em troca da aprovação. De acordo com o Ministério Público, as prisões foram decretadas para garantir a ordem pública e por conveniência da investigação e da instrução processual penal. Uma vez que os denunciados planejavam ocultar documentos, combinavam versões e também cogitavam atentar contra a vida e a saúde de pessoas que haviam denunciado o suposto esquema de corrupção. E também de uma autoridade que estava investigando as denúncias. O promotor disse que até a possibilidade de morte dessa autoridade seria satisfatória para o grupo. Em algumas situações, estavam falando, cogitando, trocando ideias de arrumarem uma forma de intimidar uma determinada pessoa por intermédio de ameaças e, se necessário, até mesmo, atentar contra a integridade física dessa pessoa por intermédio de agressões ou até mesmo evoluindo para uma situação de morte. No mesmo sentido, em relação até mesmo a uma autoridade, foi verificado que em conversa entre esses indivíduos, eles cogitavam, não que estavam planejando especificamente em relação a isso, mas eles cogitavam a possibilidade de um atentado que seria bom, que seria do interesse da organização criminosa que uma determinada autoridade morresse. Em relação a uma dessas pessoas é porque seria a pessoa que estava levando as informações ao Ministério Público inicialmente a respeito das irregularidades que estavam sendo apuradas. Em relação a autoridade, porque essa autoridade estava investigando esses fatos em inquérito de civis e já estava incomodando demasiadamente a organização criminosa com as investigações em andamento. Bem, além disso, os integrantes da organização criminosa ocultavam a origem e a propriedade dos bens por meio de operações de lavagem de dinheiro. Paralelamente, eles também utilizavam para proveito próprio os bens públicos. Ainda de acordo com o Ministério Público, os denunciados são investigados ainda por fraudes e desvios na execução de contratos administrativos e também em licitações. Não temos ainda a quantia total. Como eu disse, nessa primeira denúncia foram previstos determinados atos de corrupção envolvendo bens imóveis. Então, creio que aproximadamente 800 mil reais em bens imóveis em relação a essa primeira denúncia. Mas há também investigação em relação a propinas recebidas em razão de licitações. Então, em relação aos bens imóveis, na investigação relativa aos empreendimentos imobiliários aprovados pelo município e no âmbito das licitações e dos contratos administrativos, essa investigação ainda continua em andamento. Ainda esses fatos vão se desdobrar. Não temos um valor global nesse momento. A operação Trem da Alegria foi desencadeada pelo Ministério Público por intermédio da Procuradoria de Justiça Especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais. Também do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Núcleo de Varginha e da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público. Bem, a ação também conta com o apoio das Polícias Militar, Civil e Penal. Participaram das diligências 128 pessoas, sendo 5 promotores de justiça, 12 servidores do Ministério Público, 57 policiais militares, 45 policiais civis e 9 policiais penais. Foram empeadas 35 viaturas e também uma aeronave. Bem, o advogado Marcos Vinícius Oliveira, que acompanhou a prisão do prefeito de Guapé, disse ao portal G1, Sul de Minas, que a decisão do pedido de prisão preventiva feita pelo desembargador Jouber Carneiro não está bem fundamentada. O advogado informou que não teve acesso aos autos, apenas ao pedido de prisão. Ainda de acordo com o advogado, o prefeito está tranquilo, seguro e passou voluntariamente a senha e o celular para a polícia. O caso será assumido por um advogado de Belo Horizonte. Bem, já o presidente da Câmara de Vereadores de Guapé, Danilo Álvaro da Silva, também do PCdoB, informou que vai esperar as investigações e o desenrolar da situação para saber mais sobre a prisão. De acordo com Danilo, diante dos fatos, a Câmara Municipal também poderá abrir uma investigação. 8 horas 42 minutos e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, comunicou a expulsão do prefeito Nelson Lara do partido. Em nota, a Comissão Estadual do partido disse que espera que o procedimento legal seja adotado e todos sejam punidos no âmbito da lei. Bem, sua conduta de extrema infidelidade partidária, seja nos processos eleitorais, bem como na vida cotidiana do partido, demonstrava seu distanciamento dos princípios históricos do PCdoB de luta em defesa do povo e cuidado com o bem público. Foi motivo para sequer termos registrado partido na cidade de Guapé. O partido disse, finalizando a nota, esperar que todo o procedimento legal seja adotado, que todos sejam punidos no âmbito da lei e reafirma o seu histórico compromisso com o povo brasileiro e o bem público.